Oh rama, oh que linda rama, oh rama da Oliveira Comilpá é o mais lindo, que anda aqui na Oliveira Que anda aqui na Oliveira, seguir em qualquer lugar Oh rama, oh rama da Oliveira Eu gosto muito de ouvir, cantar quem aprendeu Se eu ver quem me ensinar, quem é que me aderir Eu gosto muito de ouvir, cantar quem aprendeu Se eu ver quem me ensinar, quem é que me aderir Oh rama, oh que linda rama, oh rama da Oliveira Comilpá é o mais lindo, que anda aqui na Oliveira Que anda aqui na Oliveira, aqui em qualquer lugar Oh rama, oh que linda rama, oh rama da Oliveira Oh rama, oh rama da Oliveira Oh rama, oh rama da Oliveira Oh rama da Oliveira Oh rama da Oliveira Oh rama da Oliveira Comilpá é o mais lindo, que anda aqui na Oliveira É o mais lindo, que anda aqui na Oliveira E o mais lindo, que anda aqui na Oliveira A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe a pior que eu lhe Baila esse tuxa bonita Tomei a pior que eu sei Tomei a pior que eu lhe Mãe a pior que eu lhe Tava ontem 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 a pior que eu lhe Obrigada. 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 Obrigada.